A Conferência Episcopal Timorense continua a realizar seminário no Retiro Nacional na Semana da Rua, Crijonrua, Rônulo Resinhat. No tema central, o que se aproxima, é feito em cultura, a rua e a oração, é como se apressa o padre Manuel Pinto, Sdb, e o Papa Francisco. Seminário no Retiro Nacional na Rallao e o Salão Multiusos, no dia de dia de São Paulo, sábado e fim de semana. O coordenador secretário do Equipe Serviço Macreda para a visita ao Papa Francisco, o padre Luzério Martins da Silva, informa que o alíaco Nova Marroma tem que contemplar a atmosfera seraninha e a cultura. Com a gente tem que seraninha e o serviço claro para a pastoral, para o colega Nova Marroma tem que customer uma vida, e contemplamos que, a vida nos fiega e é uma emercie o povo que são muito grande, que é uma cultura. Isso é um bom na Terra. Então, como se conhecem, a gente tem um colégio que tem uma ligação, fiega, a cultura. A gente vai ir lá Dr. Leitmann, o papa nos visitou, que tem a fé e a cultura. Os participantes do Barak, sempre os religiosos do Barak, são estudantes. Estudantes, são parte da filosofia, são parte do Instituto de Cano, são escolas universais, ensino superior, são ICER, são os estudantes, são pessoas que têm a presença, mas são estudantes que têm a presença, são as madres religiosas, nós convidamos para o governo, nós convidamos para o governo, mais muito. Nós convidamos para o senhor, nós convidamos para o professor, nós convidamos para o pastor de Cano, e a catequita é uma católica, o Seminário Cerné Tulum Tevesita. Seminário Cerné Tulum Tevesita.